Estamos em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus. A covid-19 é uma doença que surgiu na China, para a qual não existe um tratamento e não existe uma vacina. Não há comprovação científica para se tratar. Nessa circunstância, a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil é que as pessoas se insolem socialmente ou se distanciem socialmente. O que isso quer dizer? Foram interrompidas grande parte das atividades que eram desenvolvidas no dia a dia. Se você também teve as suas atividades de estudo, suspensas, fique aqui no vídeo, porque hoje vamos falar sobre técnicas e dicas para que você consiga estudar durante essa quarentena, durante esse isolamento. Eu sou Hernan Gutierrez, professor universitário dos cursos de comunicação. Eu quero trazer hoje para você algumas dicas bem importantes, dicas que servem para quem está estudando e que servem também para quem está trabalhando em épocas de isolamento social. Eu quero dizer para você que pelo fato de ser professor, todo dia tenho que me deparar com várias perguntas dos meus alunos, vários questionamentos, porque eles não estão conseguindo se organizar diante dessa nova realidade. Cursos presenciais que agora migraram para a internet na maioria das vezes. Então aqui vão dicas essenciais que você pode utilizar, pode implementar para render ainda nessa época de isolamento. Então vamos às dicas. Tudo está em sua cabeça. Dessa maneira, crie uma rotina para o seu organismo, para que o seu corpo se acostume, se habitue a continuar o ritmo com foco, com frequência. Como criar uma rotina? Acordar sempre no mesmo horário, de preferência, no horário que você acordava antes da quarentena, antes do seu lamento. Então acorde. Qual a sua rotina quando acorda? Tomar banho? Escovar os dentes? Tomar um bom café da manhã? De preferência faça tudo isso normalmente e vista uma roupa de trabalho ou de estudo. Uma roupa suave, uma roupa despojada, mas que ainda assim dê aquele ar de seriedade, de comprometimento, de estou ocupado em alguma coisa bem importante. Uma das coisas mais importantes para o cérebro levar as coisas a sério é que você tenha uma rotina bem desenvolvida e que a faça um dia após o outro. Não adianta hoje e amanhã não. Todo dia faça do mesmo jeito. Daqui a pouco será costume. A minha segunda dica. Tenha um local apropriado para os seus estudos. Sim, converse com a sua família e separe um lugar, seja na sala, seja dentro do quarto, mas coloque uma mesa, coloque uma cadeira que seja cômoda e que você fique confortável, que você fique se sentindo dentro da sala de aula, que você fique se sentindo dentro do ambiente educacional. Depois disso, você pode pegar um fone de ouvido, colocar uma música baixa enquanto você faz as suas atividades, uma música do Mozart, pode ser, uma música do Beethoven, uma música clássica, uma música de estudo para relaxar. Depois disso, quando você atinge a concentração, recomendo também que você desligue as notificações do seu celular. Elas são grandes vilãs nesse processo. Tem um aplicativo, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, esse aplicativo ajuda a bloquear por alguns instantes, por alguns momentos, as notificações do seu celular. Vai ser de grande ajuda. No caso de você não ter um notebook, então ter um celular e ter que estudar pelo seu smartphone, eu vou dar uma dica para você. Está vendo isso aqui na imagem? Isso aqui é um rolo de papel higiênico. Ele pode se transformar numa base de sustentação para o seu celular. Repare só, eu cortei aqui os lados, fiz um recorte, fiz aqui a medida certa, e depois pronto. Você coloca na sua mesa o seu smartphone para poder assistir as suas aulas sem ter que ficar carregando, segurando ele na mão de modo extremamente cansativo. Diga lá, só por essa dica eu já mereço um like nesse vídeo. Então pronto, deixa o like, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Terceira dica, utilize a tecnologia ao seu favor. Existem várias ferramentas, vários aplicativos online que utilizam a sua forma de estudo. Elas ajudam na concentração, elas ajudam na pesquisa de materiais, elas ajudam no desenvolvimento de atividades curriculares, elas ajudam a obter melhor e mais conhecimento. Agora, existe um grande vilão, a falta de concentração devido ao excesso de ferramentas tecnológicas. É por isso que eu estou deixando aqui no primeiro comentário do vídeo um link para você. Nesse link você vai clicar e vai encontrar algumas dicas para reter aquilo que você estuda em sua mente. Já que tem tanta tecnologia, a distração também vai vir. Então, esse link tem umas dicas importantes para que você possa reter esse conhecimento e não se distrair. Aprender a estudar sozinho e memorizar. É uma nova lógica de estudo. Não estamos em sala de aula. Isso exige um posicionamento diferente da nossa parte. Clique no link do primeiro comentário e veja essas dicas que vão ajudar muito você. A minha quarta dica é a melhor de todas e a que talvez está tirando você da sua concentração. Deve assistir sim um momento de lazer e de diversão. Sim, separe uma hora, duas horas do seu dia para assistir aquele filme, aquela série, maratonar aquele tipo de jogos de futebol antigos que você não assistiu mais. Ninguém é de ferro e todo mundo precisa de válvulas de escape. Então tenha sim o seu momento de espairecer, de se desligar de todas as coisas. Se você cuidar direitinho da sua rotina, se você se organizar direitinho, você vai ter tempo sobrando. Utilize esse tempo sobrando para poder se divertir e poder sair um pouco desse ambiente digital que somente foca no estudo. É errado também somente estudar. Também tire tempo para atividades de lazer. A minha quinta dica é que você interaja com os seus colegas. Eu sei que está todo mundo em sala de aula, mas há vários aplicativos. Um deles é o aplicativo Zoom, também tem um Hangout. Esses aplicativos possibilitam a realização de videoconferências. Faça videoconferências com os seus colegas. Seja para interagir, isso faz falta ter essa interação social com eles e também faça encontros para estudo, para poder praticar, para poder falar sobre a disciplina, para poder falar sobre os conhecimentos. É essencial que nós tenhamos essa troca entre pares para reforçar e ver os pontos de vista de outras pessoas. Às vezes, aquilo que eu entendi vai servir para o outro que não entendeu. E o que ele entendeu, eu não percebi. Então, essa troca vai favorecer a todos ali dentro dessa videoconferência. E a minha sexta dica é que você faça alguma atividade física. Não só lavar a louça nem nem para casa. Tá bom? Isso também vai fazer. Agora, faça alguma atividade física, talvez um esticamento, umas flexões de peito, talvez alguns agachamentos. Isso serve para que o seu corpo acorde e para que o seu corpo mantenha o ritmo, o movimento sanguíneo, aquela pressão um pouquinho mais agitada, porque daqui a pouco estamos todos sedentários por não sair de casa. Eu espero que você tenha gostado e tenha notado todas essas dicas. aplique, porque vai dar certo. Se você ainda não deixou um like aqui nesse vídeo, deixe agora, porque eu sei que esse material foi bom para você. E não se esqueça de clicar no link do primeiro comentário. Até o próximo vídeo.